Olá, minhas divas e meus divos! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal do quadro Um País, um Look, onde eu compartilho com vocês um look inspirado nas cores da bandeira de um país. Já trouxe diversos vídeos aqui nesse canal. Comecei esse quadro no ano de 2022, começando com a Copa do Mundo E o primeiro vídeo foi um look inspirado nas cores do nosso país, do Brasil. Vou deixar linkado aqui se você ainda não conferiu E ao longo desse mês de março eu trouxe alguns outros países, então vou deixar linkado aqui também para você conferir E hoje eu estarei trazendo para vocês um look inspirado nas cores da bandeira dos Estados Unidos Mas antes eu vim falar para vocês que eu me amei nesse tom de vermelho Olha, eu achei um escândalo esse tom de vermelho. O dourado e o batom vermelho me deixou com cara de rica Comenta aqui embaixo se você concorda Essa aqui é uma blusa da minha irmã, nem a minha. Eu não tenho blusa no tom de vermelho Porque é um tom que eu não gosto muito. Então eu não me sinto muito bem usando vermelho Mas gostei dessa blusa. Gostei desse tom de vermelho? Pode ser que eu vá mudar aí o meu guarda-roupa, algumas peças no tom de vermelho Eu só tenho uma calça, uma calça comprida no tom de vermelho Mas gostei, gente. Me deixou com um ar de rica Enfim, mas vamos ao que interessa. Vou trazer aqui as informações para vocês Sobre as cores da bandeira dos Estados Unidos E aí depois vocês vão conferir a minha escolha E eu quero saber de vocês, hein? O que vocês acharam da minha escolha Então vamos ao que interessa A bandeira dos Estados Unidos tem uma forte importância para a nação americana E ela representa todos os estados da federação E você sabia que o dia da bandeira dos Estados Unidos é comemorado? É comemorado todo dia, 14 de junho Com uma grande simbologia nacional A primeira bandeira dos Estados Unidos foi criada em 1777 Um ano depois de sua independência E ela teve algumas modificações Como todas as bandeiras dos países Elas vão tendo modificações ao longo dos anos E a primeira modificação foi tirar o símbolo da bandeira britânica E vamos falar sobre as cores da bandeira dos Estados Unidos São três cores O azul, que é um azul caneta O vermelho e o branco O branco representa a pureza E muitas bandeiras acabam tendo o branco como referência a representar a pureza O vermelho indica coragem E o azul, ele remete à justiça Na bandeira dos Estados Unidos tem 13 listras 7 listras brancas e 7 listras vermelhas As listras, elas representam as antigas 13 colônias americanas Que formaram inicialmente o país E ela tem 50 estrelas E essas estrelas, elas representam os 50 estados da federação americana atualmente 50 estados é coisa pra caramba É muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais Da história da bandeira de cada país Porque a gente acaba tendo mais informações Como foi aquela criação daquela bandeira O motivo, o real motivo E a bandeira dos Estados Unidos acaba contando muito a sua história Eu vou deixar na descrição do vídeo Um link com mais informações Sobre a bandeira dos Estados Unidos Para você saber um pouquinho mais Então vamos conferir a minha escolha do look Representando as cores Inspirado nas cores da bandeira dos Estados Unidos E aí, minhas divas e meus divas O que vocês acharam da minha escolha? Muito simples e muito fácil de fazer Não tem mistério Usei a blusa da minha irmã Como eu mencionei pra vocês Que me deixou com cara de rica Usei um jeans Uma saia jeans Porque essa saia jeans Ela é o tom muito próximo do azul Da bandeira dos Estados Unidos E jeans combinam com qualquer coisa O jeans nunca sai de moda Então a gente consegue compor vários looks com jeans E eu amo essa minha saia Porque ela é de botões Então ela tem dois bolsos na frente Ela deixa o ar mais jovial Vamos dizer assim E peguei uma sandália alta branca Para representar o branco Da bandeira dos Estados Unidos E a bolsa a gente pode usar Uma bolsa branca Ou até mesmo Uma bolsa azul Deixando o look ainda mais bonito Gostei muito dessa minha escolha Dessa minha ideia E eu achei que esse dourado aqui Gente Arrasou ainda mais Me deixou Não vou me cansar de falar Não vou me cansar Tô jogando pro universo Enfim Comenta aqui embaixo O que você achou Da minha escolha E eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar O vídeo de hoje Não esqueçam de clicar em gostei Que vai me ajudar bastante Compartilhe o vídeo com as amigas Inscreva-se aqui no canal Se você ainda não é inscrita E ative o sininho Porque toda vez que eu postar Um vídeo novo O YouTube vai te avisar Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo